e como fazer o amarelo como usando o amarelo e o amarelo walk galera dessa vez vamos usar semelho de tinta tá já diluído bom lembrar tá e já vou lembrando aqui também galera que as inscrições para o canal estão abertas tá então se você não é inscrito já vai se inscrevendo e se não se não deixou o celular que já deixa e essas coisas toda aí tá então botei aqui semelho já que já tinha diluído tá e já diluído é bom lembrar já tá no ponto de pintar depois eu vou colocar sem sem não 30 gota de corante amarelo tá e são 30 gotinhas tá galera não vou contar que eu não vou ficar contando gotinha aqui mas já tô dizendo que é 30 tá você ficar sabendo aí 30 para cm ela galera se você for fazer um litro aí tá é só multiplicar a fazer suas multiplicações aí que você vai conseguir fazer um litro ou até mais tá só que eu tô fazendo 30 gotinha tá e são 30 gota de amarelo tá e são 45 gota de um amarelo óculos tá galera tá amarelo óculos 45 gota tá galera enquanto eu tô pingando as gotinha eu vou 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 logo dizendo aqui também tá que eu não gosto de da receita de tinta por o seguinte cada tinta cada corante que você for vou utilizar tem uma tonalidade diferente tá galera isso aí pode vai que você tá fazendo sua cor aí usando a base que eu tô fazendo aqui para você aí não dá certo aí você vai me xingar tá então é por isso que eu tô falando aqui eu tô eu que eu faço aqui é uma base tá eu o que qual corante usar para fazer qual cor tá galera então cada tinta tem a sua tonalidade corante por exemplo os xadrez se você for usar de outra marca vai influenciar também tá temos que ter uns corante melhor do que esse aqui tá aí tem um pior também então cada corante que você for usar vai influenciar então isso aqui galera uma base tá para você fazer suas cores de tinta aí tá galera então esse negócio de receita aí é bom para você ter uma base tá mas vai influenciar muito na hora que você vai fazer as suas cores aí tá então eu coloquei aqui 40 45 gota de amarelo óculos tá e 30 de amarelo tá para tá chegando aqui a nossa o nosso amarelo como tá bom então a cor essa aqui tá galera essa é assim que eu faço as minhas cores tá mas por acaso alguém querer essa receita aqui tá eu posso tá deixando os comentários se alguém quiser tá só é só falar que eu vou deixar tá na descrição tá mas eu não dou tá galera não gosto da receita só por causa disso aqui tá galera para não dar errado aí para vocês aí tá então galera esse foi o vídeo de hoje tá espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like tá compartilha e ativa as notificações galera até o próximo vídeo